Entretanto, vou aproveitar para me afastar aqui um bocadinho para vos dizer o verdadeiro propósito da moto que eu vou gravar, supostamente eu não vou gravar uma moto, eu vou comprar uma moto, mas o Gil sabe que eu vou comprar uma moto, mas não sabe qual, o Igor sabe que eu vou comprar uma moto, mas não tenho nem ideia qual, e a Filipa nem sabia que eu ia gravar sequer uma moto até o dia 2, portanto vai descobrir, mas pronto, eu estou entusiasmado, mas isto só vai aparecer num outro vídeo, isto é só para vocês saberem, depois vou gravar um vídeo e mostrar-vos o que é que então comprei, mas já, comprei uma motita nova, uma conversa com um colega de trabalho, e ele falou-me que tinha lá uma moto, já parado em casa há muito tempo, não usava, e eu logo, 500€ compro, e ele, 500€ não, mas um bocadinho mais, e pronto, ficou a meio trabalho, decidi-me a comprar a moto, não comprei nenhuma moto. Eu comprei alguma moto, até a minha mulher, é que ainda não disse que comprei uma moto, ah, foi, Igor, Paulo, Paulo, Igor, Esse pessoal ali na zona nem a comprei, o Igor já quer comprar, já a vendi. Já dormi, com essa coragem. Vem a tata. E ele ainda nem conseguiu tratar da passagem de nome e ela ao meu lado e nada. É a coisa mais fácil de enganar de sempre. A gente olha o esposa que começamos a rir. Eu, se fosse preciso, vinha com o capacete, com as luvas e ela nem perguntava porquê. Eu é que disse que vinha gravar uma moto só porque sim. Eles sabiam que eu ia comprar uma moto, não sabiam qual. E o Igor continua sem saber o que aquilo é. É uma Aya Song. Aya Song! Aya Song 125 GTR. Por isso, está a perceber-te essa piada agora? Confia. Porque eu disse-lhe que ia comprar um GTR para as 5 vezes e ele não se apercebeu. Disse que ia gravar um vídeo depois com a relação do Paulo por causa do nome da moto, mas não lhe disse o que era. Bem, era bem, vamos lá experimentar a motinha pessoal, que eu ainda nem a experimentei. Comprei-a ou disse que ia comprar sem a experimentar e ainda não experimentei. Vamos ter agora as primeiras impressões com a motinha. E bem, depois isto vai aparecer no vídeo da moto. Vambora! 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 Cala-te! Tudo bem! Primeiras impressões com a moto que acabei de comprar! Vamos, se desembalde, anda! Está bem, está muito lenta. Ora bem, travar. É parada há muito tempo. Vamos por aqui fora. Este sai de sítio. E agora, vamos aos outros e pessoas. Sei que eu venho adianta mais a pedir no canal Televisi. Acabei de comprar uma moto que nem sequer experimentei. Nem fazia a mínima ideia de como é que a bicha andava. Onde deixava de andar. Se andava sequer. Acabei de comprar esta. Young Song GTR 125. Como é que eu fui comprar esta coisa? É muito simples. Estava a falar com um colega de trabalho. Ele estava a dizer que tinha a moto encostada. E que a comprou a um outro colega de trabalho. No caso, trocou-o pela moto dele. E desde que a trocou, fez 30 km. E que a moto estava lá parada na garagem há 10 anos. E não andava com ela. E eu falei. 500 paus. Vamos já a buscá-la. E ele. Ah. 500 paus não. Mas também assim mais um bocadinho. Se calhar até vai. E aí caralho. Ela patina muito. E estes pneus devem estar tudo menos bons. Não estou confiante dela. Mas não interessa. Temos de trocar pneus. Provavelmente. É sim. Pelo valor que eu comprei a moto. Acho que é um excelente valor. Depois mais para a frente. E depois revelar custos todos. Quando a vender. Porque eu. Tenciono em princípio vir a vender esta moto. Tenho que lhe meter lá nos pneus. Que isto está. Com uma condição muito esquisita. Ok. Temos que ver a pressão dos pneus. Que deve estar. Deve estar completamente errada. Estou a ter sensações muito esquisitas. A curvar com isto. Mas já. A regra geral. É uma moto recente. É uma marca. Esquisita. A Yong Sang. Mas há bastantes motos destas por aí. Aliás. Já estive para comprar uma. No caso. Seria uma 600 na altura. Estava a bom preço. Pá. Um bom negócio. Simplesmente por isso. Não por mais nada. Não que seja uma marca que me fascine. Nem nada do género. É uma marca de motos baratas. Pá. Mas pronto. Olha. Surgiu esta oportunidade. Eu achei. Pá. Era um negócio. Acho que vale o dinheiro. Acho que consigo pô-la. Minimamente direitinha. E se calhar ainda fazer algum dinheiro na venda. Pá. Olhem. É o que é. Uma 125. Depois de estar direitinha com jeitinha miúda. Até anda com ela. E dá para. Dá para. Dá para fazer uns vídeos. Dá para fazer um conteúdozinho. Fazer umas coisas engraçadas. E é uma moto com bom aspecto. Pá. Não acho que seja má compra. Mas pronto. É isso. Está visto. A moto é o mais simples possível. Mas depois a gente já fala melhor sobre isso. Já vos vou revelar a moto. E. Tenho-vos a dizer. Que eu estou neste momento. Algures. Nem quinta do Conde. Eu não sei a localidade a certo disto. Mas há Algures. Tipo a 20 minutos de Setúbal. E a 30 minutos de Lisboa. Mas. Vamos embora para o Porto hoje. Com isto. Com esta 125. Ora. Que isto parece uma viagem do caraças. Vocês sabem. Já sabiam que eu tinha comprado a moto. Num vídeo anterior. No vídeo. Em que eu fui. Em que eu fiz de Daily Vlog. Não é? Com certeza. Em que eu vos disse que ia comprar a moto. E vim aqui comprar a moto. Vai ser uma aventura engraçada. Isto não se arrasta. Temos que ter mesmo um secadorzinho. É muito lento. Eu não estava à espera que fosse tanto. Mas é muito lento. É muito lento a desenvolver. Tenho mesmo que vou pressão nos pneus. Porque isto está. Muito esquisito. De conduzir assim. Desta forma. Mas não interessa. A gente trata disso. E. É isso. Isso vai ser uma aventura. E tanto. Para o próximo vídeo. Já vos vou mostrar a moto a pormenor. É isso. Não sei porque é que fiz isto. Mas estou. Eu estou entusiasmado. Estou sempre entusiasmado. Eu entusiasmo-me com muito pouco. Mas é. É assim. A moto tem bom aspecto. É assim. Não está com bom aspecto. Mas tem bom aspecto. Ok. A moto é. É engraçadinha. Só que está a precisar de trabalho. De mimo. De tempo dedicado a ela. Que ela está. Está abandonada. Abandonada. Está parada há muito tempo. Está parada há mais de 2 anos. Não é? Só andou 34 km nos últimos 2 anos. E provavelmente antes não andava muito mais. Mas pronto. Com um bocadinho de atenção. Acho que vai ficar porreira. Está comprada. Que máquina filho. Dá. Eu é que não estava a conseguir. Deixa eu ir abaixo. Pensei que já estava. Máquina chavalo. Estou anda moço. Se faz andar que tu és todo. Eu cheguei à reta. Puxei. E eu. Anda. Vai ser fixe. E ora bem. Eu acho que há bocado. Não sei se há bocado o vídeo ficou direito. Por causa da câmera estar muito para. Muito para baixo. Ok. Porque eu estava a pensar que isto ia andar um bocadinho mais direitinho. Mas não. A moto tem meio que posição de moto de pista. Não é? Tem aspecto. E tem meio que posição. Eu vou aqui um bocadinho deitado. Então a moto não ia com. A câmera não ia com perspectiva muito correta. Mas pronto. Agora já deve melhor um bocadinho. Ainda não vamos embora para o Porto. Ainda tenho que ir tratar das coisinhas. Passagens de nome. Essas coisitas todas. Vamos almoçar. Vamos almoçar por aqui. Depois vamos a Lisboa tratar das passagens de nome. Mas já. Motita. Vamos. Vamos continuar o vídeo agora por aqui. Depois quando for para arrancar. Para fazer a grande viagem. Aí sim. Vamos. Vamos com. Vamos gravar. Noutro vídeo já. Não é? Vamos aqui com a cortezinha. à minha frente. O acordo que se está a portar lindamente. É. É um espetáculo. Tirando aquele facto do que vocês viram. Provavelmente. Não sei. Vocês por esta altura já sabem se eu cheguei ao Porto ou não. Eu por esta altura ainda não sei. É o que dá. Fazer assim um daily vlog do fim de semana. Mas pronto. É sempre uma abertura fixe. E conseguimos criar aqui conteúdo para três vídeos assim. Só com esta situação. O que também acho que é bastante porreiro. Vocês devem concordar comigo nesse aspecto. Ora bem. Eu preciso urgentemente entretanto. De meter ar nos pneus desta bochinha. Porque ela está com uma condição muito esquisita. Como eu estava a dizer há bocado. Mas a moto é super maniável e super lebezinha. Ok? Desse aspecto é porreirinha. É uma 125. Não é? Não seria de esperar outra coisa. Agora. Andar não é com ela. Também. Gasolina antiga aqui dentro. A gasolina já tem dois anos. Desde que foi metida. É uma moto que já tem indicador de temperatura. Temperatura é mais ou menos normal ter. Agora. Indicador de gasolina. Não. Esta já tem indicador de gasolina. Não sei se conseguem ver ali. Já tem tripá. TripB. Já tem essas merdices todas. Já tem relógio. Não quer dizer nada. Não é? Mas é uma 125. Já tem assim uma série de coisinhas. É assim como é o aspecto. Mas acho que nada que uma viseirazinha nova. Tentar dar uma polidela no farol. Ou tentar polir mesmo. Se calhar até esta viseira. Não sei se é possível ou não. Temos que nos informar. Deixá-la com o melhor aspecto um bocadinho. Damos logo outro ar à moto. Fica logo a boler muito mais. Uns pneusitos em condições. Ok? Para uns pneus aqui a agarrar decente. E se calhar até fica a ser uma moto para a menina andar. Ou pronto. Não sei. Pelo menos até vender. Se calhar ela ainda vai dar umas voltades com ela. Depois não sei se eu vou vender ou não. É provável que sim. Depois logo se fará. É com o tempo. Com o tempo vamos indo. Vamos vender. Não é muito cedo. Ainda nem a comprei praticamente. E já estou a pensar se vou vendê-la ou não. Não estou. Não estou a pensar. Estou só a comentar. A pensar. Não se pode dizer que esteja. Mas é isso. Tá. Mota e te fixe. Que tem bom aspecto. Isso tem. Eu pelo menos gosto. Acho que tem um aspecto. Não parece propriamente uma 125. E pronto. É o meu primeiro GTR. Nunca tinha tido um GTR. Agora que o Paulo comprou um GTR. Eu decidi. Olha. Por que não? Acho que está na minha altura da vida também. De comprar um meu GTR. E comprei o meu primeiro GTR aos 24 anos. Que estúpido. Só sei dizer porcaria. Até para comprar um GTR. Eu consigo estragar o efeito fixe. De comprar um GTR. Olha como ele desenvolve o meu GTR. Mas é dois cilindros desta porra. Pessoal. Vós pensais o quê? Ui. É uma V2. Ah. Pois é. A minha primeira moto. V2. Não. Por acaso. Sim. Não. Não. A Benel também era V2. Acho que eu. Já não sei. Acho que sim. Acho que era V2. Não interessa. Pronto. Para de Zeraneiro, Gabriel. Não interessa. Pá. É uma moto que está engraçada. Está a ser engraçada. Está a ser engraçada. Agora vamos ver como é que vai correr a viagem para lá. Ok. Tem que ser devagarinho. Tem que ser com calma. Isto é uma 125. Não é uma moto feita para fazer sim viagens. Estão grandes. Não é? Mas. Olhem. Assim. Em termos de banca. Etc. Não me sinto muito mal. Ok. O banca está é larguinho. A moto é volumosa. Ok. Não parece que estou propriamente numa 125. A única 125 que eu conduzi alguma vez na vida. Foi a primeira de março. A BM 125. A Benelli. Pá. E era mais esquisita um pedaço do que esta. Em termos de posição. Em termos de parecer a moto. Parecia muito mais de langrinhas. Esta não. Esta é uma moto na que já tem algum cabedal. Ok. Se calhar é capaz de ter tanto ou mais cabedal. Até do que a GS500 por exemplo. Por isso já é uma sensação diferente. Mas também isso é o que faz com que ela não ande um caraças. Não é? Uma 125. Não tem motor. Mas depois tem este corpo todo. Tem este pneu todo. É normal que depois ela não ande. Mas pronto. Pronto. Tudo normal. Também não é para andar. É uma 125. É para não beber um caraças. É para não dar problemas. Mas isso é que é importante. E pronto. Olhem. Tem bom aspecto. É a vantagem desta que ao menos tem bom aspecto. Para a menina acho que vai-lhe ficar muito bem para ela andar aí uns tempos. Pá. E foi fixe o facto de ela não se ter apercebido nada. Mas isso já era normal. Nem esperava outra coisa. Ela nunca se apercebe de nada. Passa-se tudo à volta dela e ela não dá por nada. É a pessoa mais fácil de fazer este tipo de surpresas. Porque ela não se apercebe de nada. O resto do pessoal. Acho que não está bom à espera que fosse propriamente isto. Não é? Não te metas. Mas... E foi o que eu disse. Apá. Não fiquem com muitas expectativas. Que vai ser uma desilusão. Não é nenhum motão. O Gil achava que era uma CBR ou qualquer coisa do género. Eu nem disse que era 125. Eu disse. Apá. Atenção que vai ser umas... Ao Gil eu disse o preço que dei por ela. Ao Igor eu não disse nada. O Igor sabia só que não era japonesa. O Gil não sabia se era japonesa. Se não era, sabia só que o preço dela. Que eu depois vou-vos revelar num vídeo mais à frente. Quando eu fizer as coisinhas nela. Eu depois costumo fazer isso aqui no canal. Depois faço um vídeo completo a dizer quanto é que comprei. Quanto é que gastei. E por quanto é que vendi. Por isso esperem isso para breve. Nada senhora. Com calma. Não há pressa nenhuma. A gente ainda tem que ir para o Porto. Com calma. Por isso. Não há pressa nenhuma. Também eles foram para aqui. Acho eu. Ah não. Foram para ali. Shit. Agora volto. E agora a fundo. Vale. A fundo. Estou a fundo. Que cena do caraças mano. Um gajo com um capacete destes e o caraças assim. Para acaso hoje não estou muito equipado. Mas pronto. Dá-lhe. Dá-lhe. Olha o top speed. Olha o top speed. Acalma-te. Cá puta. Afundo. 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 Está sem abuso mano. Que puta. Que puta. Está-me. Que está-me. 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 De maior. Oh meu Deus. Eu meto-me em cada uma. Mas pronto. Para o que é. Vai servir. Ai meu Deus. Que situação dramática. Até ficais tolos. Tolos. Completamente tolos. Ora bem. Autostrada. Agora. Ainda não estamos a ir para o Porto. Ainda estamos a ir para Lisboa. Mas a autostrada agora vai ser engraçado. Ver como é que ela se comporta na autostrada. Não é? É assim a 90. Vai aqui às 8 mil a moer. Mas. Vai. Não digo que não vá. Ainda dá para puxar mais um bocadinho. Eu é que estou a acompanhar só o Paulo. Pá. Vai bem. Vai bem. Vai bem. Bem bem. Se calhar não vai. Não sei. Não sei qual é o sofrimento que o motor tem assim nestes ritmos. Não é? Não sei se fazer uma viagem de 3 horas assim seguidas era a boa ideia. Seguidas. Quer dizer. Eu parava pelo caminho. Não é? Tenho dúvidas se é não é mesmo uma boa ideia ou não. Ah. Vamos descobrir. Se a variar a variou. Me. on tecno é oh não. Ahaha. Ahahah. O que eu sape com a chama. Ahahah. Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh It looks like too tough for me So everybody just follow me So we get a little controversy It feels so empty without me Na, 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 na Esta parte da música eu sei Na, 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 na 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 Fult Na, 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 na Na, 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 na 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 PAM 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 TUTURU TURU Isso é o mesmo belo almoço! Se eu com uma cerveja fico assim, imagina isso, óbrio! Poxa, apanhou-me no vento! Limpámos, olha isto é que me dava jeito! Limpámos locais de morte! Olha, dava-me um jeitaço do caralho, mano! Às vezes foi um serviço ou outro corre mal! Às vezes fazia jeito! Assim, olha, dá tempo para apreciar a viagem, dá tempo para ver tudo com calma! Dá tempo para... dá tempo para tudo! Dá muito tempo, muito tempo! Andávamos aqui a 100, vai às 9000, provavelmente vai explodir a qualquer momento abaixo das minhas pernas, mas, opá, mas olhem, eu conto a intenção, às vezes! Lá vou eu! A atravessar a ponte! Que bonito! Ai que bonito! Que lindo! Ai que lindo! Que lindo! Ai que lindo que é! É uma receita com coisinhas laranjas! Que lindo! Que lindo! Ai que estas grades aqui para mandar um gajo do chão! Que lindo! Pois é, este tem mais uma para meter aqui acima! Muito bonito! Para caso é bonito! É pena o tempo porque está uma bosta! Uma valente coisa de... pilha de coisa de bosta! É? O tempo está muito bom! Muito agradável! Muito bom mesmo! Para fazer uma viagem de moto de umas orelhas está excelente! Mas pronto! Podia ser pior! Podia estar a chover! Não devia ter dito isto! Provavelmente vou apanhar a chuva agora! Mas pronto! É o que é! Podia ser pior ainda! Podia me ter esquecido do casaco em casa! Ops! Ha! Esqueci-me! Burro! Podia ser pior! Podia estar perdido! Pai! É assim! Perdido! Perdido! Não estou! Não é? Ou tenho que ir em direcção a um A1! Tal e coisa! É! É além de me safar! Ou não! Não sei! Vai ser engraçado! E é isso meus amigos! Eu como também só tenho um cartão de memória! E de baterias eu tenho! Mas a cartão de memória só tenho um! Pai! Não vou estender muito bem neste vídeo! Espero que vocês tenham gostado aqui da nova decisão! Aquisição! Aquisição! Fiquem para saber num próximo vídeo! Se vamos conseguir efetivamente chegar ao Porto com ela ou não! Eu espero que sim! Também se não chegarmos vocês vão descobrir! Por isso é o que é! E é isso! É mais uma daquelas ideias malucas! Que não foi assim tão planeada quanto isso! Foi de género! Olha! Vamos ver no que é que dá! E vamos lá! Vamos ver no que é que dá então! Num próximo vídeo! Um grande abraço a todos vocês pessoal! Um grande abraço! Esperem por conteúdo aqui com isto e muito mais! E até ao próximo vídeo! Tchau e adeus! Fui! 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 Fui!